A armadilha de porra também atordoam os alva, é interessante. Sempre foi concedido tecelões, que porra é essa? Personagem novo? Gatinho, hein? Minha crux é da direita, já aviso. E é por isso que a ordem nos juntou. Eles mandavam seus melhores alunos para aprender com magos da guerra, mas pacientes. E eu fiquei com a raspa do tacho. Mas eles levaram a fiel. Essas jovens mentes brilhantes estão mortas, junto com a maior parte de seus mestres, destroçados tentando defender as rupturas. O mundo ainda está perdido, agora. Agora não há magos da guerra suficiente. Vão rir muito se restar apenas ele. É, meio que só restou a gente, né? Então... Ué, abrir tecelões, porra é essa? E aí, Arthur, boa noite. Com a Story Defense tem uma classe que foca em soldados? Mas é só uma classe, né, velho? Besta de fogo e espada sagrada. Porcos mortos para armadilha e guardiões geram 66% mais moedas. Achei bom. Como é que eu uso isso? Não, põe isso aqui. Pega uma arqueira, show. Deixa eu ver primeiro o que tem aqui de... De caminho, né? Para ver que eu vou poder usar aqui. Eu adorei a de empurrar, velho. A tela do buraco é uma das mais legais até agora. Tá, é essa porta aqui. Uuuuh! Vocês já sabem o que eu estou pensando, não é, amiguinhos? Vocês já sabem, vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Ai, ai, vambora. Tá, coloca esse daqui, esse daqui, esse daqui. E lança chamas. Ó, aqui é bem simples, né, velho? Se funcionar como planejado... Deve ser suficiente. O problema aqui é... Talvez a mola... Conseguir jogar daqui e lá para trás. Se pá. Tá, deixa eu ir lá em cima agora que não vai dar para ficar aqui embaixo, né? Tem cachorro agora? Sempre tem cachorro, né, velho? Todo mundo gosta de cachorro, até orc. Cadê a entrada deles? Daqui de cima. Que eu não estou vendo. Nossa, é bem em cima, velho. Ué, é embaixo, então? Tem dois portão. Pelo menos você está marcando dois ali no mapa, né? Só não estou achando o outro. Só pode ser para baixo. Tem um caminho aqui embaixo. Aí, aqui mesmo. Será que dá para empurrar os caras também na lava aqui? Oh, oh! Essa tela tem potencial também, hein? Só quero ver a galera caindo lá de cima. Tomara que caia, né, velho? Senão vai dar bosta. Talvez eu começar desse aqui, então vambora. Por que vocês não começam os que eu coloquei mais coisa, né, velho? Obrigado. Era para a gente colocar o arqueiro do outro lado ali, velho, que eles vão ter visão dos dois andares. Para ser perfeito, esse corredor tinha que ter um espaço a menos, velho. Aí ia ficar muito bom. Bota-o lá de cima. Bota-o lá de cima. Nossa! Funcionou a bola. Aqui tem que ser outra mola. Para jogar eles aqui. Aqui já não vai ter mais alcance, né? Então se o cara pisar aqui... Vou colocar uma aqui para incentivar eles a não irem para o... Pelo outro lado, né? O que está vindo ali que está correndo? Putaço, velho. Ignol caçador. Vai caçar ninguém não aqui, meu querido. Caraca, como eu vou dar muito dano, velho. Abrir tecelões. Ordeões têm saúde melhorada e se recuperarão de qualquer dano sofrido. Todas as armadilhas com o tempo se recuperam 20% mais rápido, isso que é muito bom, hein? Mas preciso gastar em armadilha no momento. Então calma aí. Tá, 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 tá. A parte triste aqui é... Eu não sei, se eu colocar a mola jogando para lá e o negócio vai empurrar, eu acho que vai dar ruim, né? Tipo, se eu colocasse uma mola assim, para eles pegarem o alcance do negócio e jogar para cá, eu acho que vai dar bosta. Mas é uma coisa possível de ser feita, velho. Mola para o fogo? Realmente, aí você pensou muito mais perto que eu, né, velho. Porque puta que pariu também, né? O que eu queria fazer... Ia ser muito mais caro. Só espero que uma nota capalha a outra, velho. Não é melhor ter barricadas? Também seria... Válido. Ah, deixa eu pegar umas para colocar lá em cima, velho. Deixa eu pegar... A do meio e... Isso aqui. A do final deixa. Ah, eu vou colocar essa aqui também. Vai ficar duas lá em cima. Belê. 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 Tirar o espinho é porque, velho. O espinho dá dano nos caras que passarem. Só a mola não vai dar conta, não, eu acho, velho. Mas vamos tentar, só com a mola. Vai que... Mas também dá outra, velho. Atenção para ver se o fogo funcionou, hein. Ok, 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 ok. Boa parte vai ser pega. Nossa, velho. Agora virou pinball. Ah, fodeou muito, velho. Os caras... Os caras foram jogados do outro lado. Rafael, você me fodeou. Os caras estão sendo jogados no cristal, velho. Olha lá. Nossa, velho, aí fodeu muito. Nossa, olha lá os caras, velho. Eita que pariu. Esse jogo tem multi? É, não sei se tem. Estou fazendo a campanha. Não, não tinha nem eu como saber isso aí, velho. Acabei de começar a jogar o bagulho. Mas não, eu tenho a solução. Calma aí, eu tenho a solução. Está tudo tranquilo, gente. Eu tenho a solução, vai dar tudo certo. É pinball, não é? Então... Só se liga. Eita porra, mano. Olha lá, olha lá. Joga de volta. E joga de volta. Problem solved. Problems modernos, você quer soluções modernas, né, gente. Aí, olha. Aí, põe aqui. Está vindo alguém aqui. Só tem que arrumar o corredor inteiro ali. Vai ficar full memes, mas vai funcionar. Atenção, atenção, atenção. Agora aqui. Aqui. E aí, só se o cara for jogado para 50km, né. Mas se ele cair aqui na bordinha... Aí fechou. Passa nos guinóis louco aqui, velho. Cobold, quer dizer. Vem, Coboldis. Por exemplo, esse cara aqui caiu depois, olha. Aí é foda, né? Vai uma força diferente para cada um que passa lá, velho. Aí é complicado de prever. Mas... Está funcionando. Entra aí, ó. Está funcionando, velho. Top 10 estratégia da guerra aí, velho. Ah, o guinói caçador. O guinói caçador é foda. Vem, guinói caçador. Vem aí me pegar. Vem aí me pegar. Isso, fodeu. Isso, tem outro. Não, 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 não. Não, 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 não. Parados. 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 Ai, meu Deus. Nossa, isso foi horrível, velho. Nossa, esse mapa aqui está horrível, velho. Olha, se eu fizer assim, ó. Agora, mano, agora é momento Big Brain, ó. Atenção, ó. Aqui. Momento Big Brain. Presta atenção, gente. Aqui. Aqui. Se isso aqui funcionar, eu vou ali pegar meu doutorado e eu já volto, velho. Top 10 estratégia da guerra, velho. Onde que falta? Aqui? Aqui tem 4 que eu preciso de... Colocar no lugar que só tem 2. Ah, aqui tem 3. Colocar até um slow aqui. Atenção, hein. Tudo depende dessa estratégia agora, velho. Se funcionar, isso aqui vai ser muito meme, mano. Fora que esse aqui ele vai bater de cara na pilastra. Esse aqui não vai funcionar, velho. Esse aqui... Esse aqui realmente não vai. Mas os outros 3 vai dar certo. O problema é que está de cara na pilastra. Aí aqui a gente pode fazer o quê, ó. Arqueiro, arqueiro e arqueiro. Mano, sério. O cara é muito... Muito cérebro explodindo, velho. Atenção, atenção. Atenção, ó. Foi um. Ae, ok. Por enquanto tudo bonito. Tudo bonito, tudo maravilhoso. Aí passou um aqui. Aí ele vai falar... Opa, jogou para o outro lado. Atenção, ó. Ó. Ó, voltou. E caralho, isso aqui passou. Merda. Ah, mano. Muito bom, velho. Adorei essa tela também. Muito bom. Por que jogar do jeito fácil se a gente pode jogar desse jeito com o meme, né, velho? Então, está vindo alguma coisa sinistra aqui para me pegar. O que é? Ogro? Não, arqueiro. Onde você pensa que vai, rapaz? Nossa, ele morreu só por choque do bagulho. Só o choque matou ele. Molas para a vitória. Também acho. Minha mesa é mais divertida, velho. Foda que o Cobold é muito rápido, velho. Ele nem é capturado no negócio. Venham, Cobolds, venham. Beleza, beleza. Aí, aqui, mais uma mola. Mais uma mola. Show de bola, vambora. Fora que o Ogro não cai, velho. Essa é triste. A minha estratégia. Nossa, dois Ogro, velho. Aí, fodeu. Dois Ogro. Acabou com a minha brincadeira. E ainda tem um Gnome Caçador. Vamos mexer o saco, né? Vamos ver em Cego. Ah, me fodi aqui, né? No mínimo, eu me fodi pra caralho. É. Ah, esse Ogro quebrou minha estratégia, velho. Aí, ó. O Ogro desgraçado, mano. Não, vou tentar de novo. Tentar novamente como? Hã? Tentar novamente como? Fretiris, Fretiris. Só responder aquele Zap. Pronto. É a força das armadilhas que é foda, mano. A força mudar pra caralho é difícil. Ah, tá. Como mexer nisso aqui de uma maneira que fique mais funcional? Se a gente focasse a defesa só desse lado, colocando coisa pra jogar eles pra lá, acho que também funcionaria. E a gente gastaria menos do que fazer em dois andares. Acho que dá pra testar assim. Vamos lá. Mola. Esse aqui, esse daqui, esse daqui. Esse. Arqueiros. Qual que tá faltando? É, qual que eu não peguei? Espinho. Então, se a gente fizer assim, ó. Esse cara vem daqui. Certo? Esse aqui já vai dar errado muito na primeira tentativa. Mas, vambora. Vambora que vai ser engraçado. A gente só tinha que aperfeiçoar a estratégia, velho. Mas, a ideia é boa. A ideia é funcionar. Vai, você vem de baixo, né? Vai, arqueiro. Você consegue. Vai. Muito bom. Foi quase. Foi. 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 E aí, compensa só gastar em slow lá nos corredores. Que aí, os arqueiros ficam metralhando. Os caras chegam aqui. Pouca vida. Ou, sei lá. Eu vou confiar nos meus arqueirinhos. Porque eles são gente boa. Só bora. Pouca vida. 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 Se você tivesse uma besta igual a essa que eu tenho aqui, daria mais certo esses planos. O povo tá soltando fogos hoje, já foi a comemoração. A gente comemorando hoje. Pega o meu pilotão de arqueira aqui, olha. Lá vem os guinol caçador chato. Vem cá o lixo. Headshot. 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 Olha o que aconteceu. Aí, ok. Aí. Agora a gente chega aqui no... Pode ser... É o foda que teria que gastar três negócios de slow pra eles conseguirem atirar bem nos caras, velho. Esse é o único problema desse plano. Vai tá bonito os caras ali, ó. Sai de louco, velho. A gente pode, de qualquer forma, colocar... Faz o xadrez. É, dá pra fazer também. Vou gastar só aqui em cima primeiro. Só dá pra colocar dois. Então, vambora. É aqui. É em cima, hein. Vamos preparar aí, galera. Ó. Que salve louco! Tá bravo agora, mano. Aí com os slow eles matam bem, ah. Tô nem atirando, ele tá matando. Brabo Aí é foda Eu tenho que colocar a melhoria da TCLan deles Pra eles poder se curar de dano Porque os arqueiros vão alcançar aqui Pô, os caras estão agaçando, velho Fugiu só dois Vamos usar esses dois pra testar Meu plano aqui, né Se vai funcionar Se chegar, tipo, uns mirradinhos aqui Tem que jogar pra lá Vamos usar esses dois de cobaia Atenção Isso os arqueiros vão matar antes, que eles vão virar aqui pra atirar, né Tem esse porém Vamos ver Lá vem eles Ful motivado Atenção Os arqueiros já virou Matou um, matou outro Muito bom, gente Corre, caralho Ah, nada que eu queria vir Um, matou outro Um, matou outro Vamos lá. 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 Tá bonito isso aqui, velho. Vou mentir não, mano. Fire! Olha lá os caras, velho. Arregaçando, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou preservar os meus Muito bom É, eu fui lá em Ateolón Vai pegar... Uns Arquinha emprestada Acabei de pensar numa estratégia Manda braba Manda braba pra eu ver Analisar aqui cientificamente A sua estratégia Nossa, tá vindo muita gente do outro lado aqui Aconteceu, gente Jogando Fúneling, você diz colocar a barricada pra deixar eles com menos espaço pra passar? E usar o negócio pra empurrar? Não sei se é isso que tem que dizer. Talvez funcione. Pô, isso foi fácil. Por que tem outros arquivos você fica se acertando. Você consegue matar até Cobold que é mais chato de matar? É isso aí, cara. É isso aí que tinha ogro, né? Vamos ver o ogro. Não aguenta, não aguenta. Caiu. Obrigado, câmera, por focar na pilastra e não em mim. Já era, acabou. GG, arqueiros. Ih, caralho. Espera aqui. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Ele é muito rápido, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que tem evento aqui? É. Bravo! Acabou. Bem legal, essa estratégia aqui ficou show de bola, velho. Não vou mentir. Ficou bem divertido. Pô, Rafael. Parece que o Nicolas vai chegar a 9 e meia em casa. Aí a gente pode jogar esse... Die for Valhalla, se tiver disponível. Aí eu chamo vocês no Play Together. Aí a gente vê se funciona, né? Play Together vai ter que ser pelo controle. É, cada um tem o seu controle. Eu sei que vocês tem, então... Não vai ter problema, não. Ahn... Nove melhorias? Retarda ainda mais os alvos, porra. Eu aceito. Seu controle não está com você. É, mas se eu jogar no controle, você pode jogar no teclado. Não tem problema. Só não pode ter duas só no teclado, não quer dar ruim. Fortificantes de fogo. Tá, o arqueirinho é meu fiel amigo. Tá, deixa eu ver como é que é o mapa primeiro, né? Pra ver se eu posso empurrar alguém na lava. É que tem uma corrente. Três passagens. Nossa, tem lugar pra colocar arqueira bonita ali em cima, velho. Nossa, vou me divertir tanto fazendo isso. A gente pode fazer um gargalo. Uh, eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Se liga no plano, ó. Aqui, só pra ter certeza. Um, dois, três. Cabe três, certo? Barricada dos dois lados. Afunila. Lança chamas no meio. Lança chamas atrás. Armadilha de espinho no meio. Na verdade, piche, porque eu aumentei o retardo dele. E arqueiro pra caralho em cima. E é isso aí, velho. Sai cacau, sai cacau. Sai cacau que vai dar bom. Aqui... A gente pode pegar a mola pra jogar os caras pra trás depois, talvez. Acho que dá. Só vai demorar pra eu conseguir fechar isso aqui, né? Porque... Vai ser um pouquinho caro fazer isso. Mas se eles destruir também o negócio rapidinho, não vai adiantar muita coisa, né? As barricadas. Se eles ignorarem que elas existem e seguirem o caminho, aí menos mal. Deixa aqui... Mais um negócio aqui... Por enquanto é isso. Se eles ignorarem é top. Porque tem caminho, então não tem porque eles destruir, né? Eu nem vi se tem outro caminho aqui. Não tem não, né? Beleza. Já vai vir de duas, eu não tenho. Vambora. Aqui os caras estão vindo motivados, velho. Aqui os caras estão vindo. Aí sim. Eu adoro os arqueiros. Não sei se deu pra perceber ainda, né? Não sei se deu pra perceber ainda, né? A gente pode colocar até atrás das barricadas aqui, velho. Os dois tem um grupo com três arqueiros aí, ó. Sem os caras saberem, eles já me agradaram, velho. Uma coisa que eu ia pedir aí, eles já fizeram aí, ó. Esse cara é brabo. Tá lá aí, ó. Bonito, bonito. Quatro arqueiros. Depois eu coloco na parte de cima lá em cima. Se esse arqueiro é o Legolas disfarçado, nem precisa mirar, né, velho. Tem cinquenta orcas pra acertar. É, o primeiro problema nessa estratégia são os kobolds. Dois. Sim, eu vou colocar, velho. Aqui eu tô focando no dano primeiro, porque tá vindo muito bicho. Vou colocar agora. Aí agora aqui mais uma aqui. Dá pra colocar as duas já. Aí, bonito. Aí temos o nosso funil. Agora... É arqueiro aqui em cima. Ai, que bonito, mano. Eu adoro colocar arqueiros. Eu acho tão legal ver os arqueiros atirando que... Torres que os caras simplesmente ignoram. Que tá soltando chama neles, velho. Ah, no meio eu vou colocar mais um retardo, só. Eu vou colocar um aqui, ó. Aqui... Agora não tem dinheiro. Não vou colocar. Assim que eu disponibilizar eu coloco. Ah, não. Barricada eu não vou colocar nenhum, não. Eu acho que tô me dando a cabeça dele e ele não tá dando a cabeça. Pera. Retardo... Esse aqui eu achei top, esse mapa aqui, velho. Sim, esse é mapa... Pra fãs de tower defense aqui, velho. Porque todo tower defense que é difícil você tem que afunilar, senão você perde. Tinha bastante assim, velho. Tinha bastante assim no Warcraft 3, os customizados, velho. Se você não afunilar, você perdia. Easy. Easy. Easy pira. Nem sei bem o que eu coloco, velho. Mais arqueiro, né? O dano aqui é os arqueiros, velho. É, aqui tinha aquele green... Green tower defense no Warcraft 3, ele tinha isso pra caralho se você não afunilasse, velho. Era wipe na primeira leva que os caras mandavam você. Pena que no reforje a gente não foi um sucesso, né? Senão estaria jogando também. Pra acertar a cabeça do ovo, eu tenho que mirar no queixo dele, velho. Vou colocar a mola antes do funil, pode crer, melhor. Aqui a gente poderia colocar mais lançar chamas. Não atrapalharia nada a nossa vida. Vai acertar duas células e o meio, quando os caras caem do outro lado. E mais arqueiros, que é sempre bom, né? Não pode faltar. Então os tecelões aqui, ó... A gente pode colocar esse... Aqui, e depois pega aqui, a armadura do guardião. Guardiões têm saúde melhorada e se recuperarão de qualquer dano sofrido. Elfos ganham flechas de fogo e geram mais combinações. Aí... acabamos de fazer o quê, né, velho? A meta! A meta! Agora quebramos o jogo. Vamos só assistir, velho. Vamos lá. Flecha de fogo e os caras se curam. Vambora. Cara, que jogo maravilhoso, velho. Vamos lá. Nossa, mano! Acabou o jogo, galera. Eu não vou nem ir ali. Eu vou continuar construindo aqui. Olha isso, mano! Nossa! Nossa! Ainda bem que tem duas waves ainda, porque eu tô me divertindo muito nessa, velho. Sério, que mapa maravilhoso, velho. Nossa, adorei isso. Ai, que delícia, cara! Vai! Tô só assistindo, velho. Até prefiro ficar assistindo do que não deixar o Zarker matar. Porque a minha besta me entregar a dor e tira a graça. É só em modo de desespero pra usar ela. Você é o homem de Gondor! Não importa o que vem através da porta, você vai estar na sua terra. Não! Olha que bacana! Bonito! Olha os raios de luz! Olha os raios de luz! Olha esses raios de luz! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Limite de Guardiões alcançar? Ah, não! Jogo! Ô, jogo! Limite! Tower Defense? Ah, não! Agora acabou de me deixar bem triste, velho. Me deixou bem triste, cara. Não vou mentir, velho. Aqui é Unlimited Power! Porra de limite, velho. É lindo! É lindo! É lindo! Eu não preciso nem retornoar o Ogro, mano. Ele morre já. É lindo! Easy, easy! Ah, limite de Guardião é muito zoado! Oxi! 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 Qual foi? Por que duas caveiras, velho? Eu não tomei um hit no bagulho, velho! Quem liga pra FPS? Eu quero mais Arqueiro, velho! Por que duas caveiras? Zoado, zoado! Zoado! Jogo de lixo! Quanto mais tomei, menos caveiras. Ah, mano! Esse Tower Defense tá tudo errado, velho! Menos três caveiras por excesso de armadilha. Ah! Que porra! Eu penso melhor! Aí o jogo fala, não! Ô, amigão! Você é proibido de pensar! Sua recompensa é menor! Que lixo, mano! Peso! Zoado, zoado, zoado! Os caras limitou o guardião! Me penalizam porque eu sou inteligente! E olha que não é muito... Muito... Quer dizer, que é muito raro eu ser inteligente! Eu não sou penalizado por isso! Foda, né? Ah! Esse aqui complicou um pouquinho, né, velho! Ahn... Tá! Esse portão está indo ali! E esse portão ali tá vindo pra cá! Eu faria... Nossa, velho! Isso aqui é complicado! Eu faria o seguinte... Eu fecharia o caminho... Tipo, fechar aqui... Pra fazer eles seguirem a mesma rota... E seriam brigados aí por um lado só! Só que... Extremamente caro fazer isso, né, velho! Eu acho que não vai dar bom! O corredor é bem amplo ainda... Puta, aí o jogo me fodeu de formas inimagináveis, né, velho! Tá, calma aí que tem uma parte que... Que dá pra subir, ó! Que parece! Deixa eu ver aqui em cima... É, então! Agora que eu vi que dá pra colocar arqueiro aqui... Mudou o jogo, né? Mas vai aparecer... Limite de guardiões atingido! Ah! Tomar no cu! Cadê o portal amarelo? Que me leva pro... Pro meio ali! Aí, aqui... A gente coloca os arqueiros... Peso! Coloca no teto e começa depois de disparar! Não, vou de piche! Óbvio, né? Que eu combo arqueiro e piche! Lança chamas! Vamos colocar o peso pra testar! Não vai vir voador dessa aqui, pelo que tá mostrando! Hum... De empurrar não vai ajudar em nada! Mola! Pode ser útil pra jogar os caras de volta! Hum... Espinho! Esse pá! Esse aqui! Ah, mas não tem que ter limite mesmo não, velho! É besteira isso! Tá... Eu iria melhorar os arqueiros de primeira, mas eu vou precisar de dinheiro pra... A gente vai começar a colocar do cantinho... Se não vai... Faltar a espada depois! Eu vou guardar dinheiro pra colocar a slow lá embaixo, né velho! E na real é melhor colocar, ó... Como eu não sei se vai abrir os dois ao mesmo tempo... A gente coloca aqui... Porque se abrir só uma porta eles vão virar pra outra, cara! Mas a penalidade de menos caveiros por essas armadilhas tem... É... Esse cara é muito... Ficando se meter no meu jogo, né velho! Deixa eu jogar o bagulho como eu quiser, né velho! Deixa eu jogar o bagulho como eu quiser, né velho! Tá, aqui vai dar pra colocar... Três... Eu preciso tirar um! Aí dá pra colocar... Quatro armadilhas! Eu acho que vocês vão pegar já... O alcance daqui onde eu coloquei... Então eu vou deixar bem na porta... Que é pra dar tempo da gente ferrar os caras, velho! Só deixar meu copo d'água no esquema aqui, né? Depois eu já adiantei! Beleza! Vamos ver o que acontece aí, né velho! A primeira porta é essa aqui que vai vir! Tá bonito, tá bonito! Com melhoria eles vão ser o catiço ali em cima, velho! Ok, só mais trinta, coloco o outro aqui... E aí no próximo round, se tudo der certo eu... Dou uma melhoria nos arqueiros já! E aqui eu vou ter que afunilar eles, velho! De algum jeito... Ih, eu não peguei barricada! Aí eu me fudi! Tinha que ter afunilado! Tá, preciso de 1.500 agora! Ok, isso foi rápido! Cadê o portal amarelo? Vou botar mais arquinho lá em cima! Primeiro é só pegar aqui, né? Buffar o... Ah, já dá pra pegar aqui, então... Basicamente é isso que eu vou gastar! Agora se tem flecha de fogo... Bora! E aí no alternative! Beleza? É... Tá mais arqueiro aqui... Como é esse jogo? É um tower defense que você pode ficar andando no meio das torres, dando dano nos caras também, basicamente, é bem legal. Caraca, os caras estão dando muito dano. O que acontece se eu colocar a mola aqui e eles atravessam o portal? Tipo o Senhor dos Anéis? É um tower defense que você mata a orca, basicamente. Eu diria que é tipo o Senhor dos Anéis. Será que isso funciona? Não sei se eles vão acabeçar o portão depois que eles passam. O que acontece se eu for fazer o arqueiro, velho? Eu estou com a flecha caindo e eu estou estremendo. Ok, ok. Eu acho que aqui seria melhor uma coisa que fechasse o caminho deles, velho. Não lança chamas. Porque esse aqui ele não é como o Senhor, como já não consegue passar aqui. Então, ele tem o single player e aparentemente tem multiplayer também, pelo que estavam falando aqui para mim, velho. Mas também consegue jogar online. Se a gente colocar esse daqui... Aqui, quando eles tentarem correr para o cristal, né? Eles tomariam um belo dano. A gente só precisa de arqueiro. Só precisa de arqueiro que eles resolvem tudo. Inclusive, tem mais alguma melhoria para eles? Não, né? Vamos pôr dois lançar chamas aqui, sei lá. E o que sobrou a gente coloca em arqueiro. Acho que eu tenho que colocar em outro lugar agora. O espaço aqui está... Está pouco. Tá aí. É pago. Tá em promoção nesse time aí. Tá bem baratinho, velho. Até dia 5. Ataba. Aí... ... ... ... Isso que eu posso dar um dano. O negócio limpa tudo Sim, eu adoro arqueiros, me julguem Eu tenho um desgaste Mas vai pelo portal verde Vai para o outro lado Ixi, tem Ogro Limite de Guardiães alcançar... Tomar no cu... Posso nem me divertir, é proibido se divertir. Tá, tá, tá... Aqui... Ah, no chão não fica estiloso, Rafael. Ali fica muito mais legal. Tem que ter estilo acima de tudo, né, mesmo. Onde você coloca suas torres. Não pode ser em qualquer lugar, velho. Ainda mais arqueiros. Tá, essa aqui eu queria usar, mas... Ah, dá pra colocar aqui, ó. Veja só. Olha que bacana. Ih, caralho. Hum... Duvido muito que algum deles tentaria vir por aqui, porque eles querem ir pro portal, né. Esse daqui dá pra colocar aqui, porque a trajetória que eles estão fazendo é aqui. Vai lá, última... Última horda. Nossa, o Ogro sendo combado mais que tudo, velho. Nossa, o Ogro sendo combado mais que tudo, velho. Consistente sendo nerfado pelo joguinho? Bem puto. Pede pra nerfar, noob. Esse cara fica me nerfando, velho. Não aguenta, né, velho. Vê se eu jogar o Ogro, cara. Que ódio. Agora eu não ganhei nem caveira pra dar upgrade mais. Ai, foda-se. Também não queria dar upgrade nada. Meu grau de satisfação é menos 5 com esse Nerf, velho. A sacada. Aí, ó. Como é que os caras querem que eu não lote de arqueiro, velho? Você tem um corredor e um High Ground, velho. Como é que eles querem que eu não lote de arqueiro? Me explica. Eu queria muito entender. Porra, velho. Tem uma ponte arcada linda no corredor. O que você acha que eu vou colocar em cima dela, velho? Arqueiro, caralho. Porra, mano. Os caras também não me ajudam. A magia é para os fracos. Vamos de full armadilha. Ai, ai. Bom, aqui dá para colocar... Ué, aqui dá para colocar barricada. Lança chamas. Espinho. Tá bonito. Aí... Eles vão seguir na linha reta. Bonito. É, até o jogo já colocou arqueiro aqui em cima, velho. Aí, o que a gente faz? Piste. Piste. Tá, se vim tirar a magia do limite, então a gente... Ao invés de colocar um lado do outro, piste, que é super efetivo. Aí a gente divide assim. Aí o jogo não vai reclamar. Muito. Ai, caiu. As escadas eu acho que não tem problema, Rafa. Porque... Eles estão indo por baixo. Olha como parece. Pera, vai ter um waypoint que tá... Dana louca indo por cima aqui. Iiii... É, tem que fechar. Vai estragar um pouquinho aqui, velho. Eu acho que eles não vão por escada não, cara. O waypoint tá indo por baixo. Ou reto. Tem que testar. Vamos testar pra ver. Depois a gente bloqueia qualquer coisa. Vamos lá, meus arqueirinhos bonitos. Ai, eu vou adoro, velho. Eu tenho o melhor antiaéreo. Meus concentros arqueiros. Esses bebês de fogo, você diz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um tiro, uma morte. E... E... Bom, aqui a gente já pode fazer assim, olha. Agora joga eles para trás de novo. Eu queria pegar aquele guardião melee ali, o jogo não me deu ainda. Mata, meus arqueiros! Mata, meus arqueiros! Nossa, tomara que tenha pelo menos todos os arqueiros vivos aí. Olha lá em cima, né? Quantos arqueiros estão vivos aí? Ah, até que acho que morreu só um. Ah, os caras estão vivasso, caralho! Ô, Mancela, os caras são muito bravos, velho! Mais uma vez, bufa aqui, bufa aqui, bufa aqui... Fechou. Aí, caso eles tentem seguir em linha reta de novo, a gente põe mais um negócio aqui, depois outro aqui. Na real... Ah, o que é tanto faz, na real? Vambora! Tem os melhores antigrandes do jogo, velho! A facção de senhor principal, tipo, Moraph e tal, não tem como confederar? Tem, velho! Só precisa ser da mesma cultura! Malekith pode confederar a Moraph, a Moira pode... Quer dizer, a Hellebron não é Moira no mesmo jogo. Vamos lá, eu vou há... Vamos lá, vamos lá. Eu vou te ver. ... ... ... ... ... ... Se a facção é da mesma cultura e não consegue confederar, aí é alguma coisa do senhor que está julgando, provavelmente. Mas normalmente fala esse nó que você está escolhendo a campanha, se tiver algum bloqueio tipo desse. A gente está vindo muito voador, ainda bem que o cara aqui é o rei mestre dos arqueiros. Senão a gente estava fadido. Para de mexer a cabeça, meu! Para de mexer a cabeça, meu! Espero que vocês tenham sobrevivido, arqueiros! Putz, morreu um velho! F! F está no chat, por favor! Para o meu arqueiro! O que vem aqui velho? Que porra é essa? F! 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 O que esse cara aqui velho? Um bugulho no ar. Vou colocar em cima pra acertar os voadores, né, velho? Que tá vindo bastante aqui nessa tela. Deve acertar. Hummm... Bom, ainda não tô com limite de guardião atingido, então que se foda, mesmo que eu vou perder caveira por isso, eu não vou deixar de gastar ponta, velho. Eu vou ficar querendo me nerfar, velho. É, aparentemente pega nos voadores. Muito bom. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. É, mas... É... 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 Tem espaço para não lançar chamas aqui ainda. Esse corredor está mortal. Dá para colocar ainda um negócio do Teta aqui, mas acho que não pega até ali não. Será que pega? Quero ver como eu vou tirar essa depois, se eles não servirem de nada. Mas vamos ver. Quer corredor... Não, não, não. Não, não. Não. Não, não... Parece que ainda posso colocar mais arqueiros, mas não tem para que colocar. Já... Tá zero. É só ficar assistindo agora. Só é a última wave. Ogro, wipe Toma, toma, toma Fecha pra caralho Dragãozinho voador vindo no topo ali Morto Morto Pera Ninguém pega minha formação de arqueiro não, mano Cê é louco Duas caveiras, duas caveiras Se ele pôde desarmar, ah, tomar no cu Eu 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 Eu